Muito bem, já estamos de volta com o nosso Plantão Alagoas aqui na TV Ponta Verde. São 12 horas 56 minutos. Obrigado a você pela audiência, você que está nos acompanhando no 5.1 da TV Ponta Verde ou você onde quer que esteja nos acompanhando através da nossa página oficial do Facebook TV Ponta Verde SBT. Eu te peço, compartilhe a página com os teus amigos. Pessoal, um professor de informática está aproveitando esse período de quarentena para desenvolver diversos mecanismos que facilitam a prevenção do coronavírus. Arão José, a prevenção ao coronavírus, né? Arão José conversou com ele e você confere agora em mais um episódio do nosso, que eu tanto gosto, Plantão do Bem. Arão! Este professor de informática do Instituto Federal de Satuba encontrou uma forma diferente de passar sua quarentena. Ele dedicou seu tempo para criar ferramentas de proteção contra o coronavírus no laboratório que montou em casa. Tem muito material que eu compro, meio que um hobby para mim também, a eletrônica, a parte de impressão 3D também, que eu trabalho há bastante tempo. E então eu, nesse período que eu passei em casa, tive essa ideia. Ele utiliza essa impressora 3D para produzir suas criações, como essas máscaras de proteção de rosto, que estão sendo doadas para hospitais e postos de saúde. Cada máscara leva uma média de 5 horas para ficar pronta. E o professor ainda precisa finalizar com as mãos, num processo minucioso. Além das máscaras, o professor construiu esse protótipo de uma pulseira anti-coronavírus, que funciona da seguinte forma. Quando o usuário aproxima as mãos do rosto, ele vibra, alertando o usuário dos perigos do toque. Para construir esse primeiro protótipo, o professor utilizou peças retiradas de dispositivos eletrônicos que possuíam em casa, o que tornou um produto de baixo custo. Se for produzir uma peça, vai sair em torno de um pouco menos de 30 reais. Mas se a produção for grande, pode até baixar menos de 10 reais. E como a quarentena foi prolongada pelos governos estadual e municipal, talvez novos produtos surjam. O que não faltam são ideias. Já temos mais alguns dias de quarentena. Será que vai sair alguma nova ideia aí da sua cabeça? Eu espero que sim. A gente está precisando de união, de cada um faça a sua parte. E eu estou tentando fazer um pouco da minha. Muito bem, bacana. Parabéns aí, hein? Excelente iniciativa. Gente, o que for possível se fazer nesse instante para a gente combater esse vírus tão poderoso, tão forte, que chega a matar e está matando no mundo inteiro. Então, o que a gente puder fazer para evitar a proliferação e a contaminação desse vírus é super bem-vindo. São 12 horas e 59 minutos. E olha só, gente, no programa Ponto e Contraponto deste sábado, eu entrevisto o senador Rodrigo Cunha, do PSDB. A gente conversou muito, sabe? Principalmente a respeito dessa epidemia aí do coronavírus que provoca a Covid-19, que é a doença. Tá? Vamos ver um trechinho da história. Vamos ver aí. No ponto e contraponto deste sábado, eu entrevisto o senador pelo PSDB, Rodrigo Cunha. Ele fala das políticas públicas de combate ao coronavírus e da necessidade de os governos estaduais e federal se unirem para enfrentar a pandemia. Infelizmente, não é isso que está acontecendo. Uma briga política está se politizando essa discussão. Faz só um trabalho para a gente entrar na mão do presidente estadual e também. Ponto e Contraponto, neste sábado, às 7h20 da noite, aqui na TV Ponta Verde. Olha, foi uma conversa franca, viu, com o senador Rodrigo Cunha. Ele falou, inclusive, das políticas públicas na prevenção da Covid-19. Ponto e Contraponto, sábado, amanhã, às 7h20 da noite, aqui no canal 5.1 da TV Ponta Verde. Eu estou esperando por você. 13 horas em ponto. Durante esse período de isolamento social, algumas maternidades suspenderam a presença de acompanhantes durante o parto e pós-parto, hein? A novidade não agradou as gestantes. E, de acordo com especialistas, esse é um direito garantido por lei. E é mesmo. Eu que não sou especialista, sei disso. A lei garante. Inclusive, nessa época. Nessa época de pandemia. A lei garante. Marcelo Moreno, com você, na tela. Grávida de oito meses, Joyce aguarda com expectativa o nascimento da primeira filha. A universitária prepara com muita dedicação o quarto que vai receber a Isabela Sofie. Ser mãe não estava nos planos de Joyce. Mas ela garante que, antes mesmo de vir ao mundo, a criança já é motivo de muita felicidade. Foi num momento, assim, bem maluco da minha vida, digamos assim. Terminando o curso de jornalismo, né? Produzindo TCC, ainda no estágio. Mas, assim, depois do grande susto, nós tivemos acompanhamento psicológico, que é chamado de pranatal psicológico. E aí a gente conseguiu, quando digo a gente, falo eu e meu esposo, a gente conseguiu lidar melhor com a situação. Enfim, agora estou no final da gravidez, então está tudo tranquilo em relação às nossas preocupações maiores. O parto está previsto para o final de abril. Mas um detalhe tem preocupado Joyce. A maternidade, onde a jovem vai realizar o parto, suspendeu a presença de acompanhantes durante o procedimento, por conta da epidemia de coronavírus. A gente entende que é um momento complicado, de fato, mas é uma lei federal que garante que a mulher tenha um acompanhamento durante o parto. Porque, assim, é um momento muito complexo, né? Cheio de emoções. É complicado também, é dolorido também, o parto normal. E, assim, a gente não espera estar sozinha nesse momento. Nos preparamos durante toda a gravidez para eu ter meu esposo me acompanhando, ter uma doula também nos acompanhando. E agora, imaginar que eu vou estar sozinha nesse momento, me traz ainda mais ansiedade e medo. Para esta advogada, membro da Comissão Especial da Mulher da OAB Alagoas, a decisão das maternidades vai de encontro à lei federal, que garante a presença de acompanhantes durante o parto e pós-parto. A gente tem essa lei federal que regulamenta e que determina quais são os direitos da mulher durante esse período do parto em relação ao acompanhante. Paralelamente a isso, a gente teve essa pandemia do Covid-19, que trouxe algumas restrições para diversos direitos. Porém, quem regulamenta essa pandemia e esse estado de calamidade, de acordo com a própria lei que decretou isso, é o Ministério da Saúde, através das suas notas técnicas. E, recentemente, saiu uma nota técnica que fala sobre a atenção ao recém-nascido e ao neonato. E nessa nota técnica tem previsão expressa que é um direito da mulher à lei do acompanhante, que ela deve ser mantida. Em caso de não cumprimento da lei pelas maternidades, a advogada orienta como as gestantes podem recorrer. Elas podem procurar a vigilância sanitária, porque a infração e a proibição do acesso ao acompanhante é uma infração sanitária. Ela pode buscar o Ministério Público, a própria Defensoria Pública ela pode procurar. Pode procurar um advogado para poder pleitear por ela esse direito. E pode acessar também as ouvidorias do SUS, da ANS e do próprio hospital. Até o dia do nascimento da filha, Joyce espera que a determinação seja revista, para que Sophie seja acolhida com carinho desde o parto e durante a criação. Nascer num momento como esse, assim, requer muito cuidado, muita origel, muita lavagem de mãos e muita dedicação e cuidado. Muito amor para dar, né? E muito amor, com certeza. Todo cuidado é pouco, né? 13 horas e 4 minutos. Bem, bem, um jovem de 22 anos sofreu uma tentativa de homicídio lá em Pioca, durante a madrugada. A família não sabe o que pode ter provocado isso. O Evandro Amorim conversou com a mãe e a tia dele. Vamos acompanhar? Agora na tela do plantão. Um jovem de 22 anos escapou por pouco da morte. Ele foi alvejado a tiros. Não se sabe ainda o motivo. Está aqui ao meu lado a mãe e a tia. Estão bem assustadas, porque o Eric Melo de Araújo, de 22 anos, escapou por pouco da morte, mãe. Foi, ele escapou por pouco da morte. A população achou ele lá no local que ele estava. Ele estava dentro da mata. E ligou para a gente. E a gente foi até lá. Quando chegou lá, ele não estava mais, porque a Samu tinha trazido para cá. A minha irmã veio, ele já tinha dado entrada. E o que falaram para a gente é que ele estava no centro cirúrgico, até agora. Vocês não têm ideia do que teria acontecido? Não. Ele saiu de casa, pediu meu telefone. Mãe, me deu seu telefone. Saiu, eram as 8 horas. Aí eu fiquei esperando até de madrugada, ele não voltou. E aí, quando foi agora de manhã, a notícia? Foi a notícia. A tia, que está aqui também, a Marta Maria. Ô, tia, a senhora acompanhou ele aqui à chegada? Sim. Eu fui a primeira pessoa a receber a notícia, porque a pessoa que socorreu ele, pegou o telefone dele e ligou para mim, dizendo que ele tinha sido baleado e que fosse até o local para socorrer ele, que tinha chamado a Samu e que ele estava muito mal. Aí eu fui em seguida, arrumei o mototáxi e fui lá, ver o que tinha acontecido. Até pensei que era troto, mas não era. E quando eu ia, chegando lá em Guaxuma, a viatura já vinha com a Samu. Aí eu vim seguindo. Chegando aqui, não deu tempo, eu vei ele mais. Ele já tinha dado entrada no centro cirúrgico. E eu perguntei ao pessoal da Samu, eles falaram que ele tinha levado uns tiros no abdômen, entendeu? Essa é a informação que eu tenho. O que se sabe é que ele, ao levar os tiros, quando ele estava sendo alvejado, ele se fingiu de morto? A gente acha que ele deve ter corrido para se livrar desses autores, entendeu? Que fizeram isso e conseguiu se esconder e pedir socorro. E até essa pessoa encontrar ele para socorrer. Ele ligou para pedir socorro? Ele estava com o telefone no bolso, então alguém achou ele lá, jogado na mata. E a população foi lá, pegou o telefone do bolso dele e a pessoa que tinha na chamada era o meu número. E essa pessoa ligou para mim informando que ele estava baleado. E o telefone era o seu, mãe? Era o meu. Que ele pediu emprestado ontem, quando saiu? Foi pedido emprestado ontem. Ele tem... É uma pergunta que a gente tem que fazer. O Eric Melo de Araújo, de 22 anos, tem algum tipo de envolvimento com tráfico, é dependente químico? Eu sei que ele é dependente químico, agora com o tráfico eu não sei dizer essa pergunta, eu não sei responder. E o que eu quero frisar aqui, que isso sirva de lição para muitas pessoas que estão nessa vida da droga, que não tem futuro, que Deus está sempre dando livre a mente, igual deu a ele, porque ele levou esse estiro ontem à noite e resistiu. Então eu creio que Deus tinha um plano na vida dele. Então eu peço a vocês que estão envolvidos com drogas, minha gente, repense, pense na sua família, pense na sua mãe, pense em todos que sofrem por isso. A gente está aqui sofrendo por ele. A gente só agradece a Deus por ele estar vivo e eu creio que ele vai sair desse, em nome de Jesus. Olha, e a polícia realiza, inclusive, buscas pelo corpo de uma pessoa lá nas terras da usina Santa Clotilde, em Rio Largo. A nossa equipe acompanhou o trabalho da polícia e você confere agora com exclusividade na tela do plantão. A polícia militar procurava um corpo nas proximidades da ponte que dá acesso a uma usina em Rio Largo. Este é o segundo dia de buscas. A correnteza da água pode ter afastado o corpo para outro lugar. A polícia recebe uma nova pista. Para chegar até o local, nossa equipe teve que atravessar um riacho e, por pouco, uma cascavel escondida no mato não feriu ninguém. Local difícil de acesso. O corpo estava às margens do rio, mas para chegar lá, eu creio que um quilômetro de distância, passando por riachos, bolhamos da farra, lama. Este agricultor percebeu diversos urubus no meio do rio, mas pensava que fosse um animal morto. Tinha um bezerro lá em cima que estava doente, né? Aí eu pensei que era ele que tinha morrido e tinha botado para descer de água abaixo. Nós estamos aqui no meio do nada, começa a chover e complica o trabalho da polícia e até mesmo da perícia que foi acionada para vir para este local aqui. Um local que começa a chover bastante para você ter noção. A gente teve que atravessar um lago para chegar até este local aqui. A dificuldade maior vai ser atravessar este trecho do rio para chegar do outro lado onde o corpo se encontra. O corpo de bombeiros foi acionado, mas não veio fazer o resgate. O funcionário do IML, com a ajuda do agricultor, se arriscaram na travessia. Pela boa vontade do pessoal do IML e do pessoal da perícia, pela demora do bombeiro, eles com a boa vontade tiraram o corpo lá dentro da água e trouxeram até aqui, dentro deste saco plástico aí, uma maior dificuldade. A perícia também teve dificuldades para chegar ao local. A vítima do sexo masculino até o momento não foi identificada e a causa da morte também não. O corpo foi recolhido para o Instituto Médico Legal. Olha, realmente um local extremamente difícil de acessar tanto a polícia, as equipes de resgate, quanto a nossa equipe que acompanhou com exclusividade, tá? Esse resgate aí. Inclusive, as pessoas passaram aqui nesse caminho onde a cobra estava ali escondida. Graças a Deus, não houve um ataque por parte do animal, já que as cobras, elas atacam por se sentirem ameaçadas. Essa não se sentiu ameaçada, né, Emmanuel? Então, graças a Deus. Agora são 13 horas, 11 minutos, o corpo não foi identificado, então a gente pede a alguém que se tiver um jovem na família desaparecido, dá um pulinho no IML para poder fazer um possível reconhecimento. Olha, e mais um jovem foi assassinado a tiros lá na cidade de São Luís do Quitude, na região norte aqui do estado. É o terceiro caso em menos de 24 horas. Ontem nós mostramos aqui o duplo homicídio, teve como vítima dois irmãos adolescentes. Essa terceira vítima foi identificada como Alex Henrique Santos da Rocha, 20 anos de idade, atingido por cerca aí de 10 tiros em um local conhecido como Beco da Creche. Até agora não há qualquer informação sobre o autor dos disparos ou a motivação para o crime. E caberá à polícia civil investigar esse crime aí, né, que tem relação se tem ou não com o duplo homicídio lá dos irmãos. São três assassinatos, três execuções em um intervalo aí de dois dias. Os irmãos tinham 15 e 17 anos e agora esse rapaz, o Alex, a terceira vítima, São Luiz de Oquitude, não tem essa violência toda, não é, Manoel? Então, será que tem, será que não tem ligação entre esses três assassinatos assassinatos lá em São Luiz de Oquitude? Esse é um trabalho aí para a delegacia local, a polícia investigativa, polícia judiciária, vai, portanto, fazer aí, são, por enquanto, seguem, são dois inquéritos diferentes e se tem relação ou não, a gente vai ficar sabendo somente depois. São 13 horas e 12 minutos e o dono de um bar foi executado diante do próprio, aliás, na frente do próprio estabelecimento. Isso lá na cidade de Boca da Mata, viu? O repórter Marcelo Moreno vem com as informações e vem com os detalhes agora, Marcelo, na tela do plantão. O crime aconteceu por volta das 7 horas da noite da última quinta-feira no município de Boca da Mata. A vítima foi identificada como João Severino Lima, de 60 anos. Ele era proprietário de um bar próximo da rodoviária daquele município. Inclusive, o João estava bebendo na companhia de outros três colegas quando foi abordado por dois homens que chegaram em uma moto já atirando na direção da vítima. O João morreu na hora. De acordo com as informações repassadas pela família da vítima, nenhum objeto de valor chegou a ser levado pelos criminosos, que fugiram em seguida. O corpo de João Severino Lima foi trazido para a sede do IML no bairro do Tabuleiro do Martins, aqui em Maceió. Familiares da vítima vieram até o Instituto para proceder com a liberação do corpo da vítima. Nossa equipe inclusive conversou com a ex-esposa do João Severino e ela contou como ficou sabendo do que tinha acontecido com o ex-marido em uma entrevista que você confere agora. Ele falou para mim, para minha mãe que ia deixar a vida no bar, que não estava aguentando mais, que estava sendo pressionado, que... como é que se diz? Que ia alugar uma casa para morar, que não estava aguentando morar mais lá. e quando foi ontem aconteceu o pior. Ele disse que estava sendo perseguido, ameaçado. Alguém estava indo lá e fazia ameaças, eu acho também, a ele. Só podia ser, para ele ter ido lá e falado isso para mim, para minha mãe. E aí as informações que chegaram até a senhora eram de que dois homens, mais de dois homens em veículos... Dois homens numa moto chegaram lá e já chegaram atirando. E no momento o seu João estava em qual parte do bar? Eu acho que ele estava na parte de fora, assentado numa banca que tem de frente. Havia também a informação de que o seu João estaria para receber um valor, uma certa quantia de dinheiro por conta aí de dívidas atrasadas de uma empresa. Ele chegou a comentar também se ele estava com esse dinheiro, se ele não estava? Não sei. Porque ele também fala demais, fala muito, porque eu pedi a ele para ele parar de falar, ele não me escutava. Quando cheguei lá estava meio um monte de gente lá, olha. Você tinha filhos com ele? Tenho três. João Severino Lima era natural da cidade do Recife, em Pernambuco. Parentes se deslocaram da capital pernambucana até Maceió para proceder com a liberação do corpo do idoso. Com essa informação nós encerramos o Plantão Alagoas desta sexta-feira. Desejo a todos um fim de semana de paz.